Felicida, sacai-se-ti, despre-mine, hoje eu sigo, bem-frutine, sacai-se-ti, cheio-dida, o atei-de-si, felicida, sacai-se-ti. Emson-o, amici, şi zici astea, clar. Daca ştii ce-n cahine merge, daca eşti în duc, nu ştii-mi orice necaz, Daca ştii ce-n bărnă, ştii, sunt azi, mai burca el, nu-i de mai burcaz. A gente vai ver de mim. Tudo o que eu sinto para você Mas não sei o que é o amor que eu sinto Felicidade, você sabe sobre mim Tudo o que eu sinto para você Daca ai sti, ce iubire a poate ai găsi Felicidade, daca ai sti Daca ai sti, eu te amarei Daca ai sti, daca ai sti Felicidade, daca ai sti Daca ai sti, despre mine Noce sim, perdurire Daca ai sti, eu te amarei Daca ai sti, eu te amarei Daca ai sti, eu te amarei Cantei, eu te amarei A CIDADE NO BRASIL